Estamos aqui às margens do rio Machado, que paralela a RO 208, bem aos fundos do complexo Beira Rio, ao lado aqui do Lucas Borg, ele é coordenador da Defesa Civil aqui do município de Cacoal. Nós vamos falar com ele a respeito, está iniciando agora esse período de chuva. Nesse período, Lucas, qual é a maior preocupação da Defesa Civil? Bom, a maior preocupação da Defesa Civil é realmente monitorar os níveis dos rios, acompanhar os níveis de chuvas e ficar em alerta para alertar a população caso algum desastre aconteça, a gente tenha uma projeção de chuva maior do que eu esperado, algum alagamento, e fazer esse acompanhamento, esse monitoramento aqui nos rios e também em outros pontos críticos da cidade que está dentro do plano de contingência da Defesa Civil e acompanhar e monitorar isso para evitar que qualquer desastre afete o município. Você já tem alguma informação a respeito disso? As chuvas estão iniciando? Por enquanto, ainda só a questão de alertar a população, alguma coisa que pode acontecer no futuro? Isso, exatamente. Esse período de chuva está se iniciando agora, que é um período mais crítico que a gente fica acompanhando, mas a Defesa Civil, antes do início do período chuvoso, ela faz todo um trabalho de monitoramento e prevenção para que não aconteça nenhum desastre durante esse período, que é a limpeza de galerias, de rios, de pontes, de bueiros e vários outros locais que podem acumular água e causar um alagamento ou algum outro desastre. Então, no período da seca, a gente trabalha monitorando isso, em parceria junto com o SAAI, junto com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, fazendo a manutenção e a limpeza desses pontos. E agora, durante o período chuvoso, o monitoramento e acompanhamento constante para que nada de anormal aconteça e afete a cidade e o município. Vocês têm algum trabalho informativo junto à comunidade? Tem a comunidade ribeirinha também? Vocês fazem algum tipo de trabalho com isso? Exatamente. Hoje a Defesa Civil tem o cadastramento de todas as pessoas, as casas, as famílias que estão em locais próximos às margens dos rios, os ribeirinhos, seja em pontos dentro da cidade, porque a gente tem vários rios que cortam o município hoje inteiro, como, por exemplo, o Rio Pirarara. Então, a gente faz um acompanhamento dessas famílias, o cadastramento, para ter isso na base de dados da Prefeitura, para caso algo aconteça, algum desastre aconteça, a gente alertar imediatamente essas famílias e notificá-los e tomar algumas ações para evitar que essas pessoas possam ser prejudicadas. Muito obrigado, Lucas. Lucas Borg, ele é coordenador da Defesa Civil do município de Cacoal, já trazendo informações a respeito desse período de chuva que começam a se intensificar em toda a região, não só aqui de Cacoal, mas no estado de Rondônia e região norte em geral. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior,